Activate the legends, ative as legendas, estamos no ar canal Sport Total, momentos emocionantes trazendo mais um vídeo sobre o mundo das lutas e essa aqui é uma bomba hein, olha só, estrela do UFC Israel Adesanya é preso em aeroporto de Nova York, olha só que coisa, é o assunto de mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários aqui no canal, também acesse o nosso site, informatudo.com.br barra esportes, lá tem de tudo pra você, nosso pique está aí na tela também, você pode doar qualquer valor, caso goste desse nosso trabalho em divulgar estes esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pra informação. O astro do UFC Israel Adesanya foi preso no aeroporto JFK de Nova York por posse criminosa de arma, olha só, Adesanya estava tentando passar para a segurança do aeroporto às 14 horas, horário local, quando foi sinalizado pela equipe por portar soqueiro de metal, de acordo com o TMZ Sports. Não sabe o que é a soqueira de metal? É, o artefato é conhecido como soco inglês, vou deixar uma imagem na tela pra você. As soqueiras são ilegais no estado de Nova York, Adesanya foi pego e brevemente levado sob custódia pela equipe da administração de segurança dos transportes, que encontrou um item proibido em sua posse. Para ver a importância, né, de quando viajarmos para outros países, conhecer a legislação local. Tenho certeza, é muito provável que Adesanya não soubesse dessa lei. Mas Adesanya foi rapidamente liberado pelo departamento de polícia da autoridade portuária depois de explicar que havia recebido os nós dos dedos de um fã no aeroporto. Abre aspas, Israel recebeu um presente de um torcedor que ele colocou em sua bagagem, palavras do empresário de Adesanya, o Tim Simpson, em comunicado. E ele segue, quando sinalizado no aeroporto, Israel rapidamente descartou o item e cooperou com as autoridades. Ele obedeceu, com isso o assunto foi arquivado e ele está a caminho de casa. Se por acaso Adesanya tivesse sido acusado e condenado, ele poderia enfrentar um ano de prisão e multas. O incidente ocorreu quando o lutador de 33 anos estava viajando de volta para Nova Zelândia, depois de ter sido destronado como campeão dos médios do UFC por Alex Pereira, nosso Alex Poitain, no UFC 281 no fim de semana passado lá no Madison Square Garden. O evento foi transmitido para o nosso canal ao vivo e o link está aqui na descrição. A Adesanya vinha liderando a luta pelo título dos médios no placar, até que Poitain o nocauteou no início do quinto round e conquistou uma vitória surpresa. A estrela dos médios já havia perdido para Poitain duas vezes em lutas de kickboxing, mas esta última derrota foi apenas a segunda da sua carreira no MMA. A luta era muito aguardada e Poitain ganhou a oportunidade de título devido a esse passado entre eles. Muito interessante. E a Adesanya teve cinco defesas bem sucedidas de título dos médios durante seu reinado no topo da divisão, mas o resultado abre as portas para o australiano Robert Whitaker disputar o cinturão que a Adesanya tirou dele em 2019. Está aí uma notícia no mínimo interessante. A Adesanya foi preso no aeroporto lá nos Estados Unidos. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui para você com muita informação. Acesse nosso site também, é o informatudo.com.br barra esportes, lá tem de tudo. E o nosso pix aí na tela também, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos, qualquer valor é bem-vindo. Valeu, obrigado e até a próxima. Boas!